Música 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 Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos É com grande alegria que recebemos vocês Nesta noite especial para a eleição Da Marinha do Café 2003 E a vir com beleza e grandismo A Vena Café 2003 Consolidando a nível nacional O título de capital do café Ao nosso município Que é o maior produtor do mundo Os números mostram a importância Do café para a padrocínio Com mais de 45 mil hectares de café Em produção permanente Os cafezais embelezam a paisagem E são cartões postais Da cidade São mais de mil produtores Em cerca de mil e duzentas propriedades Que colocam no mercado aproximadamente 32 mil sacas de café Um ano O que gera em torno de 5 mil Empregos diretos e mais de 20 mil indiretos O concurso Raim do Café Além de destacar a beleza das mulheres Padrocínenses Também promove a solidariedade Por meio de ações sociais Que é realizado Antes e após o concurso Pela rainha e pelas princesas Este ano A arrecadação foi para o nosso Fargo Recanto São Vicente Em casa do idoso Os índices arrecadados foram Fraudas geriátricas E caixinha de leite Contabilizando 3 mil e duzentas e duas unidades Além da participação Em diversos eventos Leva o nome de Patrocínio Além de suas rodeias E mostra a relevância Da capital do café No cenário nacional E internacional Agradecemos a presença Das seguintes autoridades Uma salva de palmas Para o prefeito de patrocínio De logo a lei da marra Acompanhado em sua esposa A Viby Marra A deputada estadual Maria Clara Marra Agradecemos também A presença das seguintes autoridades Faltinho Vice-presidente da Câmara Municipal de Patrocínio Raquel Rezende Vereadora de Patrocínio Rinaldo Santos Secretário de Comunas Paulinho Secretário de Esportes De Nazer Wellington Lamazão Secretário de Obras Rolando Correia Diretor do Naepa Doutor Anderson Procurador-geral Daiana Oliveira Coordenadora do Clube Romer Carvalho Presidente do NACIP Tiago Miranda Presidente do Hospital Do Câncer de Patrocínio E também agradecemos A presença da imensa Aos nossos parceiros do café A Espoca-Sé Representante da Vida Vidas Gonçalves E a Espoca-Sé Vai premiar a ganhadora Com o cheque no barote Quatro mil reais No Akanem A Federação dos Campeitadores Do Cerrado Nosso Juliano Carnaval Aliás A Federação dos Campeitadores Vai também premiar a ganhadora Com o cheque no valor De dois mil reais A capa O presidente Oswaldo Aparecido A coroa Que a nova rainha vai usar É o presente da capa Parceiros deste evento Conservatório Municipal de Música Um ano de aula de música Quarto idiomas Um ano de aulas de inglês Para a ganhadora E seis meses Para as princesas Spy Lasers Um dia de rainha E um dia de princesas Flora Flor e Cultura O lindo lugar desta noite Para a rainha do café É da Flora Flor e Cultura Salão Bolívo Oliveira Espaço Beauty Todas as produções da rainha Para os eventos oficiais E a produção de hoje É toda a sua equipe Priscila Simeão Vestirá a rainha Em todos os eventos oficiais René Prata E semijóias Todos os acessórios Da rainha Em eventos oficiais Passaremos A composição Do nosso corpo de juradas Vamos receber A nossa deputada estadual Maria Clara Marra Nascida em Patrocínio Vila de Leiró Maria Clara Marra Maria Clara Marra É contadora pela Pontífice Universidade Católica De Minas Gerais Mais uma vez Uma salva de palmas Para a nossa deputada Maria Clara Marra Vamos receber também Heloína Maria Maria de Ávila Guarda Ribeiro Heloína foi a primeira Rainha do Café Do ano de 1982 Vânia Almeida Silva Marinho Rainha do Café Em 1983 Em 1984 Nayara Bernardes Deixeira Brandão Foi rainha Em 1988 Tênia Lúcia Souza Botelho Foi eleita Rainha do Café Em 1995 Vanessa Fires Foi rainha Rainha em 2003 Patrícia Fornaro Rainha em 2004 Bianca Leal Rainha do Café 2018 Senhoras e senhores Vamos então conhecer Nossas candidatas A Rainha Nacional Do Café 2023 Que neste momento Fará um desfile em conjunto Com traje típico Criado e convencionado Exclusivamente Para este momento Por Silvana Costa Vamos receber as nossas Candidatas Esther Leite Jéssica Diniz E Karina Damiana Primeiramente Desfile em conjunto Esther Leite Jéssica Diniz E Karina Damiana É três, Cristian? É É E vai no áudio Tchau, tchau. 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 Guarda Ribeiro, a sala de formação, senhoras e senhores, para a Heloína, a marca de água da Guarda Ribeiro, foi a primeira rádio do café no ano de 1982. Participou de um concurso interestadual realizado na cidade de Aravarí, onde nove candidatas concorreram ao título. Foi agradecida pelos lados a ganhadora do concurso de rainha do café, como também com o trajetivo. Para ela, foi um momento mágico em sua vida, pois foi representando a querida Padronzinho e com uma grande e maravilhosa surpresa, trouxe para a nossa cidade os dois títulos. Dia Inesquecível, sua família é o maior presente de Deus. Seus filhos, Diego Vinícius e Bruna. Suas netas, Maria Luíza e Nister, seu gerro Pedro Felipe e Nona Mayra. Sua esposa, que está ao lado de Deus há quase dez anos, fechou-nos muito cedo. Heloína, a marca de água da Guarda Ribeiro. A primeira rainha do café no ano de 1982. Quem gostou para bater palma e fazer barulho? Vamos receber a nota, Rólia Almeida Silva Marinho. Rainha do esnobol, nacional e internacional do café. Rainha do café em 1983 e 1984. Glamour Girl, em 1925, representou o Brasil na Argentina e Venezuela. Atualmente, é com o escante de Zé de Joias. Residente em Umerlândia, Vila Gerais. Uma salva de palmas para a Guarda Almeida Silva Marinho. Pode bater palma e fazer barulho, gente. Vamos receber agora, Mariana Bernardes Peixeira Prantão. Foi rainha em 1988. Foi o momento único que faz parte da sua história e representou a Patrocínio como uma das rainhas do café. Vai ser sempre uma das maiores obras de sua vida. Casada com o direto e pai da Brantão, café com o morro e mãe de dois filhos. Gabriel Liatu, servidora pública municipal, concursada como fiscal tributário há 12 anos. É grata a Deus por tudo que a vida tem dado. E segue assim, plantando o amor dos momentos mais simples da vida de que ama. Certa de que o que levamos na vida são os momentos e as lembórias que vivemos. Vamos receber agora, Dênia Lúcia Souza Botelho. Dênia nasceu no dia 20 de novembro de 1986 e tem 46 anos. Foi eleita naia do café em 1945. E essa conquista continua de suma importância em sua vida. Pois sabe que o eleita você é quem é. Acredita que o concurso vai além da beleza física, buscando proporcionar que cada mulher mostre sua própria autenticidade e acredite em si mesma. Com isso, carrega consigo um lema. Uma vez rainha, sempre rainha. Atualmente trabalha com seu próprio empreendimento, destinado à produção de doces e mantém há cerca de 10 anos. Além disso, constitui uma família com muito amor. Casada com o Fabrício há 27 anos, juntos tiveram um filho de 24 anos chamado, Manuel Vinícius. Pode bater papo e fazer barulho. Vamos receber agora, Vanessa Filipe. Vanessa Filipe foi rainha em 2003. E depois de se tornar rainha, Vanessa já participou do Yacht Show Casa dos Artistas, anulou como modelo e atriz por um tempo e se formou em jornalismo. Hoje, fora em Rio de Janeiro, informando a bancada na apresentação do jornal Pante Cidade, da emissora Pante de Angulo, e ainda segue trabalhando com comunicação em comissais e vídeos institucionais. Para ela, manter as pessoas informadas do que acontece na região do país, é mais um trabalho, é uma responsabilidade única, por levar a notícia a todos. Uma salva de palmas, pode bater palco e fazer barulho. Vanessa Filipe. Vamos receber agora, Patrícia Fornalo. Patrícia Fornalo. Para ela e sua família ter sido rainha do café em 2004, foi uma grande honra, pois a cultura do café faz parte da nossa essência e também da essência de patrocínio. Hoje casada, vivante duas lindas meninas. Patrícia Fornalo. Uma salva de palmas. Vamos receber agora, Vigante Cadeau. Vamos receber agora, Vigante Cadeau. Briana Antunes, de 16 anos, e se encontra coordenadora do Graz José Ribeiro, Baixa Tanta de Karatê, e campeã brasileira da arte marcial. Rainha do café 2018, Miss Simpatia Regional 2018, e Tita Kwezer. Aplausos. 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 com as princesas do café 2022 a planta e a Brielly uma salva de palmas a Brielly revida uma palma a Brielly do café em 2022 essa é a Adriana a Brielly revida uma palma a Brielly do café em 2022 quem gostou pode vamos receber também as princesas Amanda e Brielly essas são as princesas Amanda e Brielly aplausos aplausos vamos receber agora Manuela Fagas vem pra cá Manuela primeira Edênica Miss Café Patrocínio Mili 2022 e em agosto representar a região do Cerrado de Janeiro 2020 milagrenais 2023 sobre a coordenação de Péu Scalper a passarela é sua Manuela Fagas aplausos 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 Maruela Fagas Maruela Fagas eleita a primeira Insta Café Patrocínio Mili 2022 em agosto vai representar a região do Cerrado de Janeiro o Mini Miss Minas Gerais 2023 sobre a coordenação de Péu Scalper quem gostou pode bater palma em posibilidade e aí combinamos agora Barba Souza olha a bala aí Mini Miss Patrocínio 2018 2022 participou do Mini Miss Vida Gerais 2022 e conquistou o título de Vice Mini Miss do Mini Miss Minas Gerais 2022 sobre a coordenação de Péu Scalper aplausos 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 vamos 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 receber agora Maria Eduarda Amaral é vice-mis-patrocínio Team CLB 2022 foi para o sertão estadual e ganhou como a primeira Miss Minas Gerais na categoria Team Patrocínio sobre a coordenação para o Scalper aí este ano vai para o Miss Brasil Team CLB 2023 Tuna é a terceira Miss Minas Gerais que nosso município ganha todos os títulos no governo atual Marulu 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 vamos aqui apresentando a vocês, hein? Vamos dar certeza aqui, meu. Vamos lá, com o desfile de cara das candidatas a Rainha do Café 2003. Levar o nome de nossa cidade em patrocínio é uma honra para essas mulheres que sonham ver a coroa, título máximo da representatividade da mulher patrocínese trajando vestidos exclusivos alta costura enviados por Priscila Seriel Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Falará sobre qual o potencial risco do nosso propósito do crafé para o Cerrado Mineiro Boa noite a todos A região do Cerrado Mineiro produz cerca de 7 milhões de sacos de grãos por lâure Choão Somos a primeira e única região brasileira a receber as denominação de origem no meio de papéis especiais O patrocino é a cidade 7 da geração de caojuc��ói do Cerrado e a maior município produtor de café do país, sendo referência mundial na produção do café arado. Dessa forma, surge o interesse de produtores e consumidores em conhecer mais sobre o nosso processo de cultivo, produção e preparo do café. Estão interessados em saber como funciona desde o beneficiamento do rio nas fazendas até o preparo da bebida. O turismo do café envolve diversas experiências associadas ao consumo da bebida, a história do café em nossa região e o preparo e as características de cultivo. Dessa forma, o Cerrado Mineiro e a cidade de Controcínio é alvo de grandes encontros turísticos entre investidores, produtores e adoradores do café, movimentando as redes hotelenas, restaurantes e indústrias da nossa cidade, trazendo impacto positivo para a nossa economia. Muito obrigada. Em segundo a análise de oratória, a candidata Karina D'Auliana falar sobre qual o papel da mulher como empreendedora do mercado da produção dos cafés especiais do Cerrado Mineiro. Boa noite, Jornalos. Boa noite, plateia. Boa noite, autoridades e grandes irmãs. Eu gostaria de parabenizar nossas cafeicultoras pelo tão grandioso trabalho desempenhado. Com certeza, o olhar feminino exalta ainda mais a qualidade dos nossos cafés especiais do Cerrado. Vocês, mulheres, têm trago e representatividade para a nossa classe. Eu tenho um todo e doado. Me sinto lisonjeada em poder estar quebrando paradigmas, fazendo história juntamente com vocês. Vocês estão conseguindo trazer mais visibilidade para a mulher da cafeicultura. E trazer também mais espaço para nós no mercado de uma marca. Este que é predominantemente masculino quando se trata de água e cafeicultura. A vocês, os meus mais sinceros parabéns. E o meu muito obrigado. Fico muito lisonjeado, sem perguntar como mulheres tão tão repetidos. Obrigada. Então vamos aguardar apenas um instante para o clube finalizar a sua avaliação. Vecido a esta etapa, as candidatas se despedem temporariamente, o que é bom se trabalhar para o resultado final daqui a alguns anos. Mais uma vez, uma salva de palmas para as vossas candidatas, a Raiola Records, 2023. Agora a bancada de contabilização e os fiscais assinados, por cada uma das candidatas, fará a apuração. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Vecido a esta etapa, as candidatas, fará a apuração e os fiscais assinados. Amém. 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 É um fiscal de cada candidato, tá bom gente? Amém. Amém. Fala pra sua secretária de Cultura e Turismo, Eliane Ferreira Nunes. Amém. Boa noite a todos. Boa noite pessoal. Boa noite. É com enorme prazer que estamos nessa noite aqui iniciando as festividades da nossa Fena Café, maior evento aqui de toda a região, para ressaltar o nosso produto e a nossa cidade. Gostaria de agradecer, primeiramente, por esse momento, o maior responsável por resgatar essa nossa tradição, que é o nosso prefeito Deiromar. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada, prefeito. Cumprimento agora também a nossa deputada Maria Clara, como jurada, como amiga e como parceira do Café. Muito obrigada pela presença. Uma salva de palmas, nossa deputada. Meus colegas vereadores aqui presentes, que muito me honram, Valtinho e Raquel. Muito obrigada pela presença. Todos os secretários aqui, cumprimento todos, em nome do Elton, que manda toda essa estrutura aqui, nosso grande parceiro da Secretaria de Cultura, como todos os outros que aqui estão. Uma salva de palmas, secretariado, do governo Deiromar. E nós só estamos aqui e acreditamos que foi possível a volta dessa tradição do café pelos nossos parceiros do café, que desde 2017 estão conosco. Então, gostaria de citá-los, não nominando, mas falando das instituições, Expo Cacé, que destinou 4 mil reais de prêmio para a nossa rainha. Uma salva de palmas. Federação dos Cafeicultores, com 2 mil reais. Uma salva de palmas. E a carpa, que doou a coroa também, para coroar a nossa rainha de 2023. Muito obrigada por essa parceria, não só pelos prêmios, mas pelos ensinamentos, pela contribuição com o aprendizado das nossas candidatas. Gostaria também de citar os nossos parceiros que sempre também presenteiam as nossas candidatas durante todo o ano. Parque de Omas, Spare Laser, Flora, Floricultura, Salão Murilo Oliveira, Priscila Simeão, Rênia Prata e Semijonhas. Esses são os grandes parceiros, mas eu não poderia deixar de citar aqui minha família aqui presente. Muito obrigada pela presença de vocês. Todos os amigos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que estão aqui, que aceitaram o convite, é uma honra recebê-los. Não vou nominar, se não vou esquecer, mas cada um que se fez presença nesse evento. Uma salva de palmas aos amigos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As nossas convidadas. Deixei para o final. Antes das nossas convidadas, a minha equipe, cumprimento toda a minha equipe em nome da coordenadora de eventos, Bel Scaltern. Uma salva de palmas, por favor. E eu deixei por último, para falar das nossas queridas convidadas, as rainhas do café, eleitas, mostrando essa tradição de quando foram eleitas. Vocês aqui no passado, vocês viram aqui o histórico de cada uma, que a gente tem muito orgulho e eu estou imensamente feliz com a presença de vocês. Então nós vamos fazer um momento aqui especial para vocês, gostaria de convidá-las aqui ao palco, juntamente com a nossa deputada Maria Clara Marra e a nossa primeira dama Labib, por favor. Palmas, gente! Gostaria de agradecer também os familiares das nossas candidatas e a torcida organizada aí, que tanto estão dando força para esse momento, que é um concurso que é muito além da beleza. É um concurso de conhecimento do nosso produto do café, um concurso que vai levar o nosso nome, tanto da nossa cidade, capital do café, quanto a nossa riqueza, representando durante esse ano em toda a nossa região. Agora eu vou passar a palavra... Olá, secretária! Só um minutinho? Depois eu encerro, né? Sim, vamos! Então nós vamos fazer a cerimônia aqui, depois eu encerro a minha fala. Então vamos lá, uma por uma, você vai chamando, por favor. Nós vamos fazer um momento simbólico, gente. É, eternizando as nossas rainhas do café de cada ano, né? Dando essa coroa e a faixa. Elas vão receber a faixa pela primeira dama. Vamos coroá-la. E uma lembrança aqui pelo nosso deputado. Muito obrigada. Venha ao palco, por favor. Venha ao palco a nossa rainha de 1982, Eloína Maria de Ávila Guarda Ribeiro. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Vem pra cá, Vale Almeida Silva Marinho, Rainha, em 1983 e 1984. Aplausos 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 Vem pra cá, Nossa Rainha, de 1988, Nayara Bernardes Neixeira Brandão. Aplausos 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 E aí Venho para cá, nossa rainha de 2003 Vanessa Pires Venho para cá, rainha em 2004, Patrícia Fornaro Venho para cá, nossa rainha de 2003 Senhores e senhores, passamos de palmas para as vossas rainhas Já passamos aos pronunciamentos? Bora lá! Com a palavra a nossa deputada estadual, Maria Clara Marra Boa noite a todos Boa noite pessoal! Gostaria de cumprimentar cada um dos presentes de forma muito especial Estender meu abraço aos nossos vereadores aqui Valtinha, Raquel, aos nossos secretários A nossa primeira dama Ao nosso prefeito municipal Prefeito, hoje eu quebro o protocolo e vou te contar uma fofoca Minha primeira semana lá em Belo Horizonte Pessoal, eu falei que era hora de patrocínio O pessoal agrou para mim e falou, sabe o quê? Patrocínio é a terra, não é só o café não É a terra das mulheres bonitas E hoje estar aqui presente com vocês Participando dessa noite tão especial Maravilhosa Para coroar a nossa rainha do café É uma honra Estive aqui no ano passado E hoje volto enquanto deputada estadual Para trazer novidades Para trazer também a representatividade Pela qual a gente tanto ansiava E essa noite Ela é especial Não porque a gente reconhece só a beleza das nossas mulheres Mas porque a gente tem a real ciência De que cada uma das nossas candidatas Que aqui passaram Representam mais do que isso Mais do que esse atributo Que já nasce conosco Representam a força A inteligência A competência Da mulher de patrocínio Da mulher do campo Da mulher que tem as mãos calejadas Para fazer a economia da nossa cidade geral Isso é motivo de muito orgulho para nós Enquanto cidade que é a maior produtora E a maior exportadora de café Do Brasil E se Brasil é do mundo A gente sabe que a nossa cidade Tem um protagonismo mundial Atribuído por causa dessa bebida E quando eu falo do café Eu não falo só da xicrinha que a gente toma não A gente fala das nossas lavouras Não posso ignorar também Que patrocine a nossa região Tem capitaneado De forma pioneira Também a nossa produção leiteira E aqui eu topei com vários produtores e produtoras E a gente sabe que esse protagonismo Ele significa muito para nós Porque ele também significa geração de renda Geração de emprego E consequentemente Dá a cada um de nós Gestores públicos É que eu falo também em nome do nosso prefeito Que eu de forma suspeita Eu admiro Mas isso nos dá A possibilidade de transformar A nossa cidade Em um reduto de prosperidade E para nós patrocinenses Isso é motivo de muito orgulho Agora eu gostaria de agradecer Agora eu gostaria de agradecer de forma muito especial Não só ao nosso prefeito Mas toda a administração Aos que estão envolvidos nesse evento Bel, minha querida Estou com saudade de você Obrigada A Cidinha também Que eu ainda não tive a oportunidade de abraçar O seu nome, secretário Eliana Parabenizar por esse evento Porque, prefeito A gente sabe Que pronto-socorro Avenidas Tudo isso A gente consegue ver Estádio Para nós Isso é palpável Mas a tarefa mais árdua A tarefa mais difícil É eternizar Na memória da cidade A cultura de um povo E esse evento Promove-nos Então parabéns A cada um de vocês Que fazem Tio-tornamente Com que a gente tenha muito orgulho De ser patrocinenses Por fim Vou encerrar aqui Agradecendo e parabenizando As nossas candidatas Ainda não sei o resultado Minha vontade era de dar 10 Para todo mundo Quem sou eu Para julgar Mas Parabenizar também As famílias Pelo envolvimento Pela competência Pela desenvoltura E dizer Que contem comigo Como parceira Para que a gente consiga Projetar cada vez mais O nome da nossa cidade Tão querida de patrocinenses Um grande abraço Fiquem todos com Deus Muito obrigado Deputada estadual Maria Clara Marra Secretária Eliane Ferreira Nunes As suas constelações finais Eu Já que a Maria começou Com a fofoca Eu também vou começar Com uma Tudo Fiquei sabendo Nesse resgate Da nossa história Das rainhas Como começou A festa Do café E foi pelo Tiamir Que infelizmente Não pôde estar presente Você não sabia Deputado Mas Quando foi nomeado Tiamanço Para prefeito Houve um Boicote Da agropecuária De não ter nenhum Gado Para exposição Aí falaram Não Agora é capital Do café Então vamos fazer A festa Do café E aí Eu falo em nome Aqui do Tiamancio Que está aqui A família inteira Do Elmiro Silva Através da Havana Que a gente Teve muito orgulho Também Um gestor Do passado Que tanto fez Pela nossa cidade Também E é isso Gente Eu acho que Eu cito agora A capa do livro O nome do livro Do Maurício Brandão Né Nayara Que você está aqui Sonho Que sonhamos Juntos Eu Falo Nesse momento Do café Na nossa cidade E esse momento Que patrocínio Se encontra Tão importante É através Dessa gestão Sérvia Do nosso Prefeito Eron Marra Mas que tem Os parceiros Do café Que está junto Com o comércio E é assim Que nós estamos Construindo E levando A nossa capital A ser um polo Turístico Regional Sim E é importante Falar que a nossa Rota do café Esse ano Vai sair Contando com o apoio Da nossa deputada E é isso Eu agradeço A todos vocês E fico muito feliz Mesmo De estar participando Desse momento E muito orgulhosa De ver Patrocínio Nesse momento Todos juntos Pelo bem Da nossa cidade Muito obrigada Combinamos A rainha Café 2022 Andréle Para seu pronunciamento De despedida Gostaria inicialmente De cumprimentar Nosso excelentíssimo Senhor prefeito Deiró Moreira Marra Demais autoridades Nossas futuras princesas Rainha E público presente Senhoras e senhores Boa noite Reitero Meus agradecimentos Pela oportunidade E confiança Única De representar A nossa Patrocínio E a cultura Café E a cultura Gostaria Gostaria de agradecer A todos Que fizeram parte Juntamente comigo Nessa caminhada Hoje Nesse exato momento Aqui E agora Encerro O meu ciclo Como rainha Nacional do café De patrocínio 2022 Com um coração Grato E desejo A minha futura Sucessora Um reinado De inúmeras conquistas E viva O nosso ouro Do cerrado Mineiro Pode bater palma E fazer barulho Parabéns A nossa rainha Do café 2022 Andriele A curação Encerrada Agradecemos Cada jurada Solicitamos As candidatas Que retornem A passarela Para o anúncio Do resultado Final Independente Do resultado Sabe que as três São nossas Representantes E escreverão Uma linda página Na história Do concurso Convidamos Para anunciar Quem será A coroada Será coroada Rainha do café 2023 O nosso prefeito De patrocínio Deiró Moreira Marra Convidamos Também A nossa Deputada Estadual Maria Clamarra A secretária De Cultura E Turismo Eliane Ferreira Nunes Boa noite a todos Primeiro Primeiro Queria agradecer Muito Parabenizar A nossa Secretária Eliane A Cidinha Conduziu Também Essa secretaria Ao longo Desse tempo A Bel A Bel Teu carinho Sente A gente Estava comentando Ali Bel Deixa eu fazer Uma parte Estava nascendo Tanta rainha Nessa cidade Aqui Porque não nasce Uns rainhos Também Uns reis Né Tá Vou te dizer Uma coisa Estou precisando Agradecer Muito A todos Hoje Eu queria dizer O seguinte Gente Hoje nós estamos Vem pra cá Deputada Deputada gente É a minha rainha Lá de casa Viu A minha princesa A minha rainha Dona Labib Né Então tá aqui A princesa Lá Bom Estamos começando A Fé na Café 2023 Primeiro evento Começa hoje Dia 8 Nesse sábado E vai terminar O próximo Vamos encerrar No dia 16 Próximo domingo Né Nós vamos estar Encerrando Mais uma Festa Nacional Do Café Sem dúvida Nenhuma Um momento Muito importante Pra todos nós Quero agradecer Imensamente A todos aqueles Que fazem Essa parceria O sindicato Né Do sindicato Rural Ao Marcinho Do Vivela De Prata Né Que fica querendo Fazer Raiva no prefeito Mas tá aqui Vem Né Pedir bênção A todos os amigos Amigas Que estão aqui Presente A cada um Daqueles que Estão nos acompanhando Agradecer muito Aos nossos Vereadores Que aqui Representa A Câmara Municipal O ex-presidente Atual vice-presidente Valtinho Secretária Da mesa A vereadora Raquel Em vossos nomes Levem o meu Abraço carinhoso Ao legislativo Pra que seja Sempre parceiro Nosso Estarão juntos Lá na Tenecafé Estive a oportunidade De ver os Quatro secretários Nossos secretários Rinaldo Secretário Wellington Mamazão Nosso secretário Luiz Eduardo Aproveitar aqui Já fazer um anúncio Junto com Luiz Eduardo Esta semana Nós vamos ter Grandes novidades Na semana A deputada Foi cobrada Eliane Das rádios Pra anunciar Os anúncios Mas ela tá guardando Sobre sete chaves Então eu queria Aqui começar Falando Né Tem muitas Entidades Que vão ser Beneficiadas É No dia 12 Fica o convite Né Pra todos Deputados Já que você não falou Eu vou convidar No seu nome Dia 12 A abertura Do escritório Regional Da deputada Maria Clara Em patrocínio E ela vai anunciar Emendas Pra asilo Pra hospital do câncer Né Pra APAI Enfim Todos vão Acho que tá todo mundo Sorrindo Maria Muito mais do que você Quando vê os números lá Né A saúde do município Também vai desfilar Uma frota enorme De ambulâncias Que a sua ajuda Né Que nós conseguimos Vocês vão ver O tamanho da força E eu costumo dizer Que as mulheres Estão mostrando A força delas Com um sorriso Enquanto nós Homens Chegamos com essa cara Amarrada Essa Deputada Chega com esse sorriso Estampado no rosto Estava vencendo O pai dela Pois bem Hoje Começamos essa noite E estamos terminando Com esse anúncio Importante Primeiro quero dizer Que a diferença Aqui Pelo amor de Deus De um ponto Né Um ponto Apenas Uma da outra Eu falei Pelo amor de Deus Quase que tá Vamos chamar aqui Né A Jéssica A Estéria A Karina Aqui pra frente Todas as nossas Três Candidatas Um prazer enorme Um prazer enorme Tê-las aqui E Como não Poderia deixar de ser Independente Da vencedora Todas as três São muito lindas Uma bela escolha Pra todas vocês Então vamos lá Primeira princesa Do café Jéssica Vieira Diniz Parabéns Parabéns Né Muito bem Agora Nós Vamos anunciar Uma das duas Aqui nós vamos Anunciar como Rainha Eu vou quebrar o protocolo Pra anunciar Rainha de uma vez Karina Dominiana Silveira Parabéns Karina Prefeitura Marra Vai colocar a faixa Em nossa rainha Eliane Lourdes Coloca as faixas Em nossas princesas E Maria Marra Vai entregar as flores A rainha E a Andriele Pra coroar A nova rainha Do café Marra 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 Obrigado. Obrigado. Já queremos agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigado, dê uma boa noite, Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho. Obrigado. 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 Com vocês, na passarela, a Rainha do Café 2023, Karina. Karina Damiana, Rainha do Café 2023, pode bater palma e fazer barulho. Obrigado. 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 EMAZADAMENTE Mais uma vez com a sala de palmas Para a Rainha do Café 2023 Tarina Damiana Muito obrigado a você que nos acompanhou ao vivo Pela fanpage da Prefeitura Municipal de Patrocínio Obrigado, nosso abraço, temos todos uma boa noite